Laila Costa morreu vítima de um ataque cardíaco. O resultado da autópsia veio agora a confirmar as suspeitas dos médicos. Tinha 24 anos. Laila Costa estava em Itália a trabalhar para a agência Face Models quando se deu a tragédia. A modelo da estilista Fátima Lopes foi encontrada morta por colegas no apartamento onde estavam hospedadas. Agora, o resultado da autópsia confirmou que Laila sofreu um ataque cardíaco. Acabamos de receber a informação da agência que trabalhava com a Laila em Itália de que já saiu o resultado da autópsia. Confirma-se que sofreu um ataque cardíaco. No entanto, há um novidade que nos surpreendeu. A Laila sofria de cardiopatia congénita. Ou seja, ela nasceu com esta doença e nunca nos contou. A morte da modelo deixou os colegas e as pessoas mais próximas em choque. Ninguém contava com este desfecho. Laila Costa foi descrita como uma das modelos mais promissoras. Aos 20 anos, a jovem foi Miss Mundo Guiné-Bissau ao participar no concurso Miss World 2017.